Presidente, eu queria dizer aqui com todo respeito ao meu colega senador Telmário que tudo que ele falou seria verdade se fosse lei. Existe um princípio legal que não é crime quando não há previsão legal. Então o que o senador colocou não é verdade porque não está no projeto de lei. O que nós estamos aqui a votar é a criação de um status jurídico que aliás vai adequar uma legislação que nós já temos. Nós temos, por exemplo, hoje a legislação de crimes ambientais que é a 9.605 que já estabelece inclusive punição em relação a maus tratos. Nós temos hoje a Constituição Federal no artigo 225 que deixa claro e veda na verdade qualquer tipo de maus tratos em relação a animais. Nós temos, na verdade, um avanço da legislação em todo o mundo referente a isso. O Tratado de Lisboa de 2019, de 2009, já estabelece isso. Quando a gente fala, na verdade, de mercado e de comércio, hoje os principais acordos internacionais é exemplo do que nós estamos agora comemorando, que é o Acordo Brasil, ou melhor, Mercosul e União Europeia, já estabelecem seus itens, inclusive o bem-estar referente à questão dos animais. Então, essa é uma legislação que nós precisamos avançar. Nós estamos deixando de coisificar. Nós não estamos aqui tornando, por exemplo, um animal no status de ser humano. Ele é um não humano. Agora, nós estamos dando as garantias mínimas asseguradas para que o que nós já temos possa valer e a gente possa evitar maus tratos de animais. Então, isso, gente, é uma coisa simples. Na verdade, nós estamos aqui com uma legislação simbólica que já vai dar para aquilo que nós já estamos... ...importante para o crescimento, para o amadurecimento do arcabouço legal brasileiro, no que se refere à questão ambiental, no que se refere à questão de proteção dos animais. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Outra coisa, o projeto já foi para a Comissão de Meio Ambiente. Nós precisamos evoluir. A Câmara já votou. Nós precisamos votar, se tiver as alterações, voltar para a Câmara dos Deputados e apresentar um amadurecimento, uma ampliação e uma consolidação da nossa legislação brasileira em relação à proteção dos nossos animais. E, para finalizar, presidente, esse é um anseio da população brasileira. Esse é um sentimento do povo brasileiro. Não se admite maus tratos de animais. A gente vê as imagens mais aterrorizantes. Eu conversava agora aqui há pouco com alguns colegas. As imagens que são colocadas, elas rodam o mundo afora. E há uma rejeição e uma comoção popular contra isso. Então, nós não podemos parar no tempo. Nós não podemos nos divorciar do sentimento da população brasileira. Nós precisamos aprovar, evoluir e dar a nossa contribuição, como a Câmara dos Deputados já deu, no que se refere a essa legislação brasileira. Muito obrigada, presidente.